Mas vamos pro clássico, vamos falar do clássico que tem rodada do Campeonato Brasileiro ainda pra passar ali um por aqui. A gente não esqueceu, não, que o Factual pede passagem, a notícia se impõe e a gente falou o suficiente dessa estreia que já já vai acontecer. Aí foi em Brasília, a casa estava, tricolou porque era a torcida única, duas expulsões do lado do Corinthians, o Corinthians engraçado, não sei, Pascoal, você falou desse clássico aí, o primeiro tempo foi ruim mesmo. Não, ruim não. Em Portugal diria, em Lisboa diria que foi um horroire. O que me chama a atenção foi pênalti, bem marcado e bem expulso o jogador do Corinthians. O Fagner tinha feito uma falta violenta minutos antes, ali na linha do meio campo, próximo da linha do meio campo, tomou o cartão amarelo. E aí aos 47 do primeiro tempo ele fez o pênalti, tomou o cartão vermelho, muda completamente a trajetória do jogo. O São Paulo estava jogando nada e o Corinthians coisa nenhuma. Era o que a gente via no primeiro tempo do jogo. O jogo foi um horror. E esse aí, esse gol? Esse aí é o inexplicável de Almeida, né? Porque a bola aí, depois tem o Romero. Em favor do Corinthians, o Romero está perdido. E esse aí, e esse aí, vai vendo. O Rato, ele não jogou bem, mas o Zubeldia manteve o Rato. Né? Ele não estava... Segundo o Romero aí, ele também não dá para perder. Esse se cai na perninha esquerda do Zinho, ali, ó. O Zinho com a perninha esquerda ali, ela botava lá no ferro, lá naquele lado de lá. Né? Aê, lá na arquibancada. Esse é o lance da segunda expulsão. Merecida também, né? Não tem discussão. Não tem. Jogador experiente. Nenhuma das duas, né? Tinha que ser os dois. Jogador experiente. O Luciano, porque vai dar um chapéu. Você está dizendo isso porque o Luciano foi dar um chapéu depois da jogada parada? É isso, Zinho? Sim, sim. Já tinha cartão amarelo. A falta já estava marcada e era a favor do Corinthians. E aí o Luciano vai tentar dar um chapéu. Sim. Aí toma essa cotovelada. Eu queria apenas citar algumas situações. Se o VAR, a gente vai ter um VAR no Brasil direito, qualquer hora dessas. A gente vai ter um VAR. O São Paulo ganhou 3 a 1. O São Paulo Futebol Clube não tem rigorosamente nada a ver com essa arbitragem que foi, para mim, muito ruim. Na minha opinião. O São Paulo, vou deixar bem claro. O São Paulo Futebol Clube não tem nada a ver com a arbitragem ruim. Ruim. Esse é um outro aspecto. Perfeito? O São Paulo teve dificuldades no jogo. Quando volta para o segundo tempo, o time vem com um jogador a menos. O Corinthians se arruma direitinho. 3-3-3. O São Paulo não sabia o que fazer. O São Paulo ficou meio que atordoado em campo. O que eu faço? Como é que eu vou atacar? Sem saber que os lados do campo estavam livres. E precisava fazer isso. Olha aí. Num ataque desse. Era só virar a bola. Era só virar a bola. Sai o terceiro gol do São Paulo Futebol Clube. Porque sempre ia ter um espaço do outro lado. 9 jogadores em campo da equipe com o Corinthians. E o Corinthians tentando empatar. Agora, se é para dar cartão amarelo, cartão vermelho por cotovelada, tem aí um retrospecto de cotovelada do São Paulo também. Nesse mesmo jogo, né? Nesse mesmo jogo. Eu vi uma do Arboleda. Acho que foi uma mão. Não foi um cotovelo, mas foi uma mão no rosto. Tem uma bola aérea, um escanteio do Arboleda, que vai tirar a bola da área. Tem um encontro do braço com o rosto do Romero. Tem uma do Caleri em cima do André. Do André Ramalho. Tem uma do zagueiro do São Paulo. Deixa eu ver qual foi o zagueiro do São Paulo. O Alan Franco, eu acho. O Alan Franco, que dá uma chegada no Iroberto. Então, se a mala de ferramenta está aberta, está todo mundo vendo a mala de ferramenta, ela tem que valer para os dois lados. Quando a gente tiver um VAR, quando a gente tiver um VAR, alguma coisa decente como o VAR no Brasil, as pessoas serão capazes de ver. O jogador do Corinthians foi bem expulso, o André? Muito bem expulso. O Fagner também, né? O Fagner foi muito bem expulso. Nenhuma expulsões, mas poderiam acontecer outras. Por que não aconteceram outras expulsões? Aí é que está o grande ponto na interrogação. Porque o árbitro em campo, ele não viu. Ele foi chamado nas duas expulsões. Porque no lance do pênalti, ele está a cinco metros do lance. Ali, ele está a cinco metros do lance. E não marcou, né? Não marcou. No lance da expulsão do André, ele está de costas. Porque ele marca a falta e sai andando. Rafael Klein, só para a gente nomear. Eu prefiro, às vezes, nem falar o nome, que é para não criar volume, sabe? Não criar, não dar uma desproporção para o acontecimento. Mas ele, a expulsão, também, bem expulso o Fagner, bem expulso o André. Mas se é para expulsar o Fagner e expulsar o André, tem outras expulsões também que poderiam acontecer. Antes da gente ver os outros lances, então, vamos só fazer o seguinte, porque quando a gente fala em critério, e a gente fala nisso aqui todas as vezes, deveria ter, às vezes, falta. Tem isso? E aí, o Fabinho Soldado, depois do jogo, foi exatamente a reclamação dele em relação a esse clássico. Assim, não pelas expulsões do lado do Corinthians, mas pela falta de critério da arbitragem. Vamos ouvir o Fabinho. O Ramalho tomou uma cotovelada do Caleri, e o lance não foi interpretado da mesma forma. Está certo? Então, eu estou aqui exatamente para falar sobre o critério. Isso aqui não é chorar, mas simplesmente, toda semana, a gente tem problemas seríssimos com a arbitragem. O meu capitão Romero é a nova determinação da FIFA, vocês todos sabem que somente o capitão pode conversar com o árbitro, claro que de uma forma educada. Romero fez isso, tentou fazer isso diversas vezes, tomou o cartão amarelo. Porque ele que é o profissional, que é a pessoa, o atleta ali, que faz essa relação. Ele tomou o cartão amarelo. O Yuri tomou uma cotovelada do Alain Franco também. Então, assim, a nossa indignação é com a falta de critério. Aí, Mauro, a gente está vendo alguns lances, né? São imagens um pouco mais boas, porque são da nossa câmera, não da transmissão. Mas, mais uma vez, a gente incorre no critério, né? É, anotei isso, Fabinho. Falta de critério, falta de critério. E, a cada momento, a gente tem um dirigente dizendo que o time que ele trabalha está sendo prejudicado. Mas isso é normal, né? Isso não é nenhum privilégio, entre aspas, aí de Corinthians. No sábado foi o Grêmio reclamando, no outro dia... É, todo dia alguém vem para reclamar a falta de critério. Aí, ó, houve esse braço aí, houve realmente. O árbitro está muito bem posicionado. E ele me parece que ainda deu falta a favor do São Paulo. Entendeu? Os lances que ele tinha que enxergar, ele não enxergou. O VAR o salvou. Porque ele tinha que expulsar o Fagner ali. E ele não... Na hora, ele estica um braço, assim, de quem segue o jogo. Então, se o VAR não chama, a gente reclama tanto de intervenção do VAR, mas tem horas que ele salva o árbitro, salva o jogo, né? Olha isso aí. Olha o Alan Franco no Yuri, olha lá. Ele também está olhando para o lance, né? Então, assim, Fabinho, tem razão em reclamar? Tem razão de reclamar. Agora, não adianta falar de falta de critério, porque isso acontece em todos os jogos. Um marca a pênalti, o outro não marca. A bola bateu na mão para um, o outro não bate na mão. Enfim. Agora, achei que o São Paulo demorou muito para ganhar. Acabou ganhando. Matou o jogo num terceiro ali. Sofreu, Fabinho? O terceiro gol e o São Paulo sacramenta. No gol do Arboleda, tem mais gente do Corinthians, porque olha só, ah, mas tinha jogador expulso. Mas aí é uma bola parada, uma bola parada, e tem mais gente do Corinthians na área do que do São Paulo. Mas muito mais, não é pouco, não. E aí o Corinthians toma um gol de cabeça. Então, ali tem algum erro de posicionamento. Muito bom o Arboleda. O Arboleda, acho que o vigésimo gol que já marcou, a grande maioria, evidentemente, deve ser de cabeça, né? Porque ele vai para a área, para os escanteios, bola parada. Tem lá o mérito sempre de quem faz o gol. Mas tem quatro do São Paulo, com seis ou sete do Corinthians. Porque já tinha tido as expulsões, os caras estavam tudo fechados lá atrás. Então é uma bola para não se perder. Mas acontece, tem o mérito do outro, não deveria. Se não toma ali, o Corinthians estava dando um aperto no São Paulo, que era, como poderíamos dizer, desnecessário para quem tinha dois jogadores a mais, né? Então, acho que o São Paulo demorou para matar o jogo. Mas, enfim, com dois a menos, não esperava que o Corinthians fosse sair com os três pontos e sim o São Paulo. O resultado, né, Zinho? Acho que ele é dentro do que se desenha o jogo. Eu sei, Tetra, que você não gosta tanto de falar de arbitragem, então queria te ouvir um pouco também sobre o jogo em si. O Pascoal falou que o Zubeldia demorou para perceber. Aí o Mauro fala que o resultado demorou para sair. Está tudo conectado, né? O São Paulo fez um jogo abaixo para quem estava com dois jogadores a mais. Ou o Ramon soube, apesar de dois jogadores a menos, dispor o seu time de uma maneira a dificultar um pouco mais o adversário? Então, Dani, o meu querido presidente aí, ele é um professor para mim, né? Então, ele... Além de lindo, ele é um professor, é ele? É um cafezinho? É, não, é lindo, sensacional, espetacular. Até me emociono, assim, para falar dele, sabe? Brincadeira, esse Zinho é um artista. Não, mas assim... Você é um artista, cara. Você é um artista, cara. Você é um artista perfeito, cara. Ai, meu Deus. É o Brasil que fala, o Brasil que fala, o Brasil que fala. Você é o comentarista mais charmoso e lindo do Brasil. Então, assim, ele às vezes me dá uns toques assim que eu fico... É verdade. Ele falou assim, Zinho, tome muito cuidado. Quando você for fazer um programa muito longo, você tem muito tempo para falar besteira. Cuidado. Então, assim... É verdade. Mas eu sempre fiquei feliz quando eu fiz o nosso esporte center, né? Também eu estava muito bem acompanhado. O nosso capita, o diferenciado Rodrigo Bueno, a espetacular Marcela Rafael. E eu, com eles lá, logo a Marcela me chamou para falar sobre esse jogo. Fui o primeiro a falar, assim. E eu comecei falando, sabe o seguinte? Falei, olha, 3x1, mas me decepcionou a postura do São Paulo. Com dois jogadores a mais, 2x0 no placar, tomou sufoco. O Corinthians fez 2x1 e teve chance para fazer o 2x2. Poderia ser um jogo muito mais tranquilo, muito mais calmo, de administração, mas para fazer mais gols, como o Brilhante Pascoal falou. E eu não vi isso no jogo. E falei, olha, achei o início do jogo muito truncado, muito pegado, muita reclamação, muita discussão, pouco jogo, parte técnica muito abaixo. E é legal, porque quando vai para a coletiva, depois você fica escutando o treinador, falou isso. Os jogadores falaram isso. Mas o treinador de São Paulo também me deu uma aula. Porque o que ele fala, eu falo, pô, tem o porquê. Rapaz, o treinador de São Paulo estava totalmente abalado e abatido pela desclassificação no meio de semana. Ele deixou bem... Olha, eu não sei os jogadores que também estão, mas eu estou muito mais. Então, assim, me parece que a concentração para o jogo, para o clássico, o peso da desclassificação, tudo isso contou muito para o São Paulo, que se esforçou, se dedicou, brigou, lutou muito, mas com a vantagem que tinha no campo, poderia fazer um jogo muito mais calmo. Mas como é que foi o primeiro gol de pênalti? Você viu a reunião que foi para bater o pênalti? O Luciano também, né, Luciano? Precisa ir lá, pô. O cara perdeu um pênalti. Você vai ali e ainda quer pegar a bola para bater. Porque o Galerick tirou da mão dele, né? É que o Lucas... Olha, eu tiro o chapéu para o Lucas, hein? Que tranquilidade. Porque, pô, o cara já está pressionado para perder um pênalti. Veio um outro querendo tirar ele e, sabe, num momento desnecessário, né? Eu adoro o Luciano, acho ele um cara muito importante de São Paulo, mas não precisava aquela reunião toda ali. O cara ele tira, vai dar e ele vai bater contra um pegador de pênalti. O Hugo pega pênalti. Vai na bola, é que ele bate bem. Bateu bem. Mas uma pressão muito forte e aí eu entendi o porquê do rendimento técnico de São Paulo abaixo, diferente do Corinthians, que mesmo na zona de rebaixamento, pressionado, vem de classificação contra o Fortaleza, vem naquela atmosfera, numa ascensão, e mesmo com dois jogadores a menos, tentou jogar. Por isso que é exaltado pelo seu treinador ali, o Emiliano, principalmente, né? A postura do time, aquela coisa, já pensando no jogo contra o Flamengo. Mas eu concordo com o Ramon. O clássico foi de um nível bem baixo e o São Paulo fez a sua parte. Momentanamente ficou no G4, o Flamengo ganhou, voltou, mas está ali brigando pela parte de cima da tabela. E o resultado, pensando em brasileiro, o Corinthians, igual o Fluminense, tem que abrir o olho. Está difícil a situação ali embaixo. O Corinthians continua em jogos em casa e quatro fora. Dos seis jogos em casa, um é contra o Palmeiras. Perfeito? E o próximo? E o próximo? Não, tem a Internacional. Quanto Inter? Quanto Inter? Atlético Paranaense. Internacional, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Bahia e Vasco. Além do Palmeiras. Desses seis jogos em casa. Desses seis, ele tem que ganhar cinco. Na minha opinião. Tem gente que está fazendo contra para ganhar menos. Mas para mim, continua precisando de ter cinco vitórias. Ah, mas pode ganhar do Cuiabá fora. Ah, bom. Depois vamos... Pode ganhar do Criciúma. Não é tão... Não, Criciúma lá no Heriberto Wilson é complicado. Ah, pode ganhar do Vitória lá na Bahia. Você quer que faça quantos pontos, Pascual? Para mim, tem que fazer cinco vitórias. Ainda tem que fazer cinco vitórias. Quinze pontos. Certo? E dos quatro jogos fora, tem que fazer pelo menos mais dois... Ah, você está fazendo a conta dos quarenta e cinco. Vou fazer as contas dos quarenta e cinco. Vinte e oito quer chegar a quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Então, para mim, são primordiais cinco vitórias em casa. Do jeito que vai ser. Se vai ser do meio a zero, do um a zero. O que foi? O Criciúma precisa de cinco vitórias em casa. O que é que houve? Faz a conta aí de novo, dos quarenta e cinco aí. Eu errei com a conta? Você errou a conta? Eu não sei, eu achei que ia passar a batida. É, cinco vitórias. Três, 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 venceu, quinze. Quinze. Mais dois empates, dezessete. Ah, boa. Dezessete. Ah, agora sim. Dezessete mais vinte e oito. Quarenta e cinco. É quarenta e cinco? Tá. Essa parte aí eu não tinha chegado, não. Aí, tá vendo? Tá, o Zinho, o Zinho te enganou. O Zinho te enganou. Mas o Zinho se enganou. Você estava fazendo a conta certa. É, é que eu não tenho tanta convicção quando eu faço conta que a conta até está certa, mas se a pessoa disser que não, eu vou ficar em dúvida, presidente. Vai dar ruim. Ah, então, assim, é... É sensacional. Eu acho que tem jogo fora de...